Oiê, sou uma russa que largou tudo para morar no Brasil. E claro que os brasileiros já várias, 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 várias vezes me perguntaram sobre aquele desenho animado russo que já conquistou o mundo inteiro. E hoje é a hora para vocês descobrirem que, na verdade, para trás desse desenho tão animado, tem uma conta das fadas antiga e meio assombrada. Meu Deus do céu, Berg! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha e aqui estudo português e eu preparei esse vídeo justamente para vocês. Nessa época do Halloween, que do nada chegou no Brasil e eu percebi esse ano muita decoração nas ruas, nas lojas e tal, festas, baladas. Enfim, sempre queria trazer essa informação para vocês porque sei que é o desenho Masha e Urso que é louco falar o nome desse desenho em português. Em russo se chama Masha e Medvede. Medvede. Mishka. É tipo ursinho em russo. Então, Masha e Medvede é uma série, né, que bomba muito no Brasil. E como a minha audiência e as pessoas são muito educadas e curiosas, eu sei que vocês vão adorar essa história. Masha e Urso é uma coisa super clássica na cultura russa. Isso já acontece durante uns séculos. Tem várias contas das fadas e tal. E Masha e Urso é um dos mais clássicos que conhece as pessoas na Rússia inteira. Agora, esse desenho animado novo, absolutamente novo, é absolutamente terceira coisa. Já é moderna, diferente. Quando eu era criança, eu também tive um livro todo lindo com imagens e explicando toda a história. Eu adorava ver os desenhos nesse livro. Mas com certeza vocês sabem que vários desenhos animados são feitos baseados numa conta das fadas antiga. Que frequentemente não tem um final feliz, né? Por exemplo, Pequena Sereia, alerta do spoiler. A Pequena Sereia não se casou com o príncipe, né? Ela se casou com outra mulher. Eu sou safadão. Aí ela virou a espuma do mar. Entende? Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E a Cinderela? Não sei se vocês conhecem o original, não sei se eu posso falar. É só no Disney. A Cinderela feliz experimentou sua sapocinha, sapato, como se chama em português, sapato, né? Sandália. Deu certo, todo mundo feliz. Ninguém perdeu nenhum pedaço do corpo, né? Caraca. Em livro original da Cinderela, as irmãs da Cinderela fazeram várias coisas diferentes para conquistar princípios, para conseguir o casamento com ele. Inclusive, para pôr seus pés grandes no sapatinho pequeno da Cinderela, o livro conta os detalhes de como eles fazeram algumas coisas com seus pés só para entrar no sapato. Meu Deus! Por que isso acontece? Porque antigamente, contas das fadas não eram exatamente dedicadas para as crianças. Eram como as histórias que as pessoas cantaram um para o outro, porque não tive TV, não tive nem rádio, nem YouTube, nem meu canal Olga do Brasil. Como eles viveram antes, é? Não sei. Mas você agora tem toda a possibilidade de se inscrever no canal, dar like para esse vídeo, apoiar, porque eu tô chegando para esse caramba da minha vida, o milhão de seguidores. E eu sei que tem muita gente que está assistindo o meu canal sem se inscrever. Vocês só estão namorando o canal, não querem ficar? Fica! Vai ter bolo! Então para de assistir sem se inscrever, agora é um ótimo momento, uma ótima oportunidade. É de graça! Mas vamos voltar para os nossos heróis de hoje. Como vocês já entenderam, o ser Masha e Urso não é um produto novo. Na Rússia, já há muitos séculos atrás, existiam diferentes versões das contas das fadas sobre uma menina e um urso. Exatamente isso, uma menina. No versão muito antiga, original, ela não tem nome. Ela se chama mesmo assim, pequena menina. O nome Masha surgiu automaticamente como um nome mais comum na Rússia, mais básico. Masha é diminutivo do Maria, aliás. Porque na Rússia, Maria é uma coisa mais oficial. Quando você é uma pequena menina, você ainda é Masha. E em geral, a ideia sobre Masha, Urso, Urso, sempre foi presente na cultura russa. Sempre tive alguns desenhos, algumas imagens, algumas canções. Tenho uma banda que se chama Masha e Urso. Mas vamos juntos para o ponto. Um dos meus seguidores me mandou esse vídeo, que se chama A Verdadeira e Trágica História por Trás do Masha e Urso. E claro que como uma verdadeira e legítima russa, vou assistir agora com vocês e esclarecer todos os detalhes. Prepara-se, galera. E talvez, não sei se vocês vão querer assistir esse vídeo com crianças, né? Porque todo mundo sabe, né? O urso é um bicho bem perigoso. O desenho Masha e Urso é uma série de animação lançada em 2009 na Rússia. A narrativa é inspirada em um conto folclórico muito popular no país, que tem esse mesmo nome e foi passado de geração para geração. A série animada, que já foi traduzida para 25 idiomas e transmitida para mais de 100 países, conta a história de uma menina chamada Masha e de seu amigo Urso, que faz tudo para protegê-la dos perigos. Só que a história original não é tão bonitinha assim, não. Era uma vez um velho e uma velha, que tinham uma neta chamada Masha. Um dia, alguns amigos de Masha decidiram ir à floresta colher cogumelos e frutas e foram até a casa dela para convidá-la para partir nessa aventura com eles. Aham, agora ele começou, eu já entendi. Ele conta a história, a conta das fadas original, até pela imagem que eu reconheci, que a gente na Rússia lê quando a gente são crianças. Então, o desenho é relativamente novo, né? É 2009. O livro existe já desde 1800 e sei lá o que no início. Então, é uma coisa que já tem muito tempo atrás. Por favor, vovó e vovô, disse Masha, deixe-me ir para a floresta, pediu a menina. Você pode ir, mas fique perto dos outros e não os perca de vista. Caso contrário, você poderá se perder na floresta, minha neta, responderam os avós de Masha. Diante dessa autorização, Masha e seus amigos partiram em direção à floresta para caçar cogumelos e frutas. Ela estava muito feliz e passava todo o tempo da forma como mais gostava. se divertindo, brincando, cantando, enquanto passeava. Eu estou rindo porque, nossa, não sei como para vocês como brasileiros, essa parte da história parece ok, super normal, porque é um típico na Rússia. Eu estava fazendo isso quando eu era criança. Como tem muita floresta e é super ok comum ir lá para pegar alguma comida para voltar para casa para comer. No início, você vai para a floresta para fazer isso quando você é pequeno, com paz. Mas depois, com o tempo, você já sabe o caminho e você vai. E eu fui também. Mas como vocês podem ver, tudo acabou bem. Eu voltei para casa, tudo tranquilo. Não aconteceu nada. Ela estava tão feliz que nem percebeu que já estava se deixando levar e que a cada passo que dava se distanciava mais de seus amigos e colegas. Quando finalmente viu que estava sozinha, ela começou a gritar e chamar por seus amigos, mas infelizmente ninguém a ouviu ou respondeu aos seus apelos. Completamente perdida, Masha não teve saída a não ser tentar buscar ajuda ou retomar a trilha que já havia percorrido. Ela já estava ficando desesperada, pois não saberia como reagir caso tivesse que lidar com alguma situação fora de controle. Além disso, seus avós a estavam esperando e poderiam estar preocupados com ela. Foi nesse momento de aflição que Masha deu de cara com uma pequena cabana. Movida pela curiosidade, ela decidiu caminhar até lá e bater na porta. Masha chamou por várias vezes, mas não obteve resposta. E você acha que ela desistiu e foi embora? Na, na, nina, não. Masha notou que a porta estava entreaberta, empurrou e conseguiu abri-la. Ela entrou na cabana e sentou-se em um banco perto da janela. Eu me pergunto quem mora aqui, ela pensou. O que Masha não poderia imaginar é que naquela cabana morava um urso enorme e feroz, que só não estava ali naquele momento porque havia saído para caminhar na floresta. Quando viu a casa vazia, Masha deve ter ficado muito feliz, pois a cabana poderia servir como abrigo. Porém, a felicidade dela durou pouco, até a noite, para ser mais exato. Quando o urso voltou para casa, ele notou que havia algo diferente. Usando seus sentidos aguçados, o animal conseguiu perceber a presença de Masha. Quando viu a garota, ele não pensou duas vezes e partiu para cima dela e tentou atacá-la. Foram momentos muito tensos, mas Masha conseguiu se esquivar. E quando o urso já estava ficando cansado, ela teve uma grande ideia. Senhor urso, eu sei fazer tortas de frutas e eu poderia muito bem fazê-las todos os dias. Com essa carta na manga, Masha barganhou sua sobrevivência. Isso é tão engraçado e tão legal ver a história em português, que eu estava escutando a minha vida toda. E as imagens ele escolheu muito bem, muito, muito comuns, muito de verdade dos livros dos tempos ánticos. Vocês podem ver tudo o que ela passa para ele usando esse instrumento. Masha, tortas de frutas, ele chamou isso. Em russo é piraguí. Piraguí. Isso é, né? Coisa gostosa. A vivência convenceu o urso a não matá-la. Contudo, é claro que esse, entre aspas, favorzinho, não saiu barato. O urso concordou sim em não devorá-la, mas ela permaneceu como prisioneira, sem poder voltar para casa ou mesmo passear pela floresta. Agora, eu nunca vou deixar você ir, disse o urso. E foi então que Masha passou a sofrer todos os dias com essa situação. Você nunca deve sair sem mim, ele disse a ela, porque se você sair, eu vou te pegar e te comer. Então Masha pensou em como ela poderia fugir do urso. Tudo ao redor era floresta e não havia ninguém para perguntar qual caminho seguir. Ela ficou matutando por um tempinho até que teve uma excelente ideia. Ei, menina esperta. Naquele dia, quando o urso voltou da floresta, Masha disse a ele. Senhor urso, por favor, deixe-me passar um dia na minha aldeia. Quero levar umas tortas bem gostosas para a minha vovó e para o meu vovô. Não, isso não vai adiantar nada. Você vai se perder na floresta e poderá fugir. Mas se você me der o que quer dar a sua vovó e ao seu vovô, eu mesmo levo, disse o urso. Isso era tudo o que Masha queria ouvir. Ela assou algumas tortas, colocou-as em um prato e, pegando uma cesta muito grande, disse ao urso. Vou colocar as tortas na cesta e você pode levá-las para a minha avó e para o meu avô. Mas atenção, você não deve abrir a cesta no caminho e também não deve comer nenhuma das tortas. Muito bem, dei-me a cesta, disse o urso. Eu acho que ele ia traduzir como empanadas. É bem mais próximo para empanada, aliás. Por enquanto, está tudo exatamente como foi. Tranquilo. Aprovado pela uma russa. O urso. Ao sair na varanda para se certificar de que não estava chovendo. Enquanto ele estava fora, Masha aproveitou o momento e entrou para dentro da cesta, cobrindo-se com as tortas. O urso entrou e lá estava a cesta pronta para ir. Ele a pegou, amarrou-a nas costas e partiu. O urso seguiu pela floresta, caminhando por uma trilha longa e sinuosa. Por fim, ele se cansou e sentou-se para descansar. Se eu não descansar, meus ossos, acho que eu vou morrer. Então eu vou sentar num toco e vou comer uma torta, disse o urso. Nesse instante, Masha gritou da cesta. Eu estou te vendo. Não pare para descansar no toco de árvore e nem mexa nas tortas. Assustado. É tradução boa. Em russo, ela fala... Não senta no chão, não come a tortinha. Eu te vejo, tipo, ela fala, eu te vejo, eu estou controlando. O urso pensou ter ouvido coisas e continuou sua viagem. Que garotinha esperta, Masha é, disse o urso. Ela está sentada no alto de uma árvore e está longe, mas vê tudo o que eu faço e ouve tudo o que eu digo. Ele se levantou e caminhou ainda mais rápido do que antes. Quando chegou à aldeia, o urso passou a procurar pela casa onde moravam, o avô e a avó de Masha. Não demorou muito e ele encontrou o imóvel. Impaciente, o urso bateu com toda a força na porta para chamar a atenção dos avós de Masha. Knock, knock, abre o portão, ele gritou. Eu trouxe algo para você de Masha, ele gritou. Mas os cães da aldeia farejaram o urso e correram para ele de todos os quintais, ganhindo e latindo. O urso se assustou, largou a cesta perto do portão e saiu correndo o mais rápido que pôde sem olhar para trás. Diante desse alvoroço, os avós de Masha chegaram ao portão e viram a cesta. O que tem na cesta? Perguntou a senhorinha. O avô de Masha levantou a tampa, olhou e não acreditou no que viu. Para sua grata surpresa, lá estava Masha, Sam e Sal. Masha e seus avós se abraçaram intensamente, comemorando de forma calorosa esse reencontro tão esperado. Esse é o conto original, que é bem mais pesado do que o desenho animado, por tratar de temas como escravidão e violência. Ou seja, bem longe da versão que retrata uma linda amizade entre a garotinha Masha e o urso. Mas existe... É, é verdade. Nunca existia uma versão, nenhuma versão, quis dizer, onde eles eram tipo... Super amigos. É só esse série que estrelou tanto no mundo, gente. Ele, é claro que tem absolutamente outra vibe super positiva. Mas será que ele vai falar a história original? E será que eu vou falar para vocês onde você pode comprar esse copo maravilhoso caramba da minha vida? Por favor, olha para essa estampa. A essa camiseta. Gente, eu juro para vocês, a loja Olga do Brasil era pensada, planejada especialmente para vocês. Para o nosso canal, para a nossa comunidade. E se vocês gostam do conteúdo que eu estou fazendo isso, é o melhor jeito de apoiar o meu trabalho e me ajudar, me produzir mais conteúdo e descobrir mais sobre o Brasil, compartilhando com vocês essas experiências. 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 Como falar? E vocês vão ficar com produtos exclusivos e únicos, desenhados, planejados especialmente para vocês. Acesse o site olgodobrasil.com para escolher uma coisa bonitinha para você, para aquele seu amigo que também curte o canal, ou alguém que curte cultura russa. Porque a coleção boneca russa foi planejada especialmente para essas pessoas. Tem boneca russa clássica, tem boneca russa brasileira super legal. É um presente simplesmente da hora. Todas as camisetas feitas de 100% algodão. Premium. Feitas no Brasil. Toda a proteção completamente 100% brasileira. Ou copos. Copos de aço com proteção da sua bebida. Gelada fica mais gelada. Ou quente fica mais quente por muito tempo. Então, falando do tempo, não perde o tempo. E já adianta presentes para todas as férias do final do ano. Nunca sabemos quando os estoques podem acabar. Então, quando finalizar o vídeo, vai e faça suas comprinhas. E quando chegar, não esqueça de tirar aquela foto. Posta, marca a loja. Eu adoro ver seus feedbacks. Já tem várias no Instagram da loja. Eu sempre faço repost. Então, não fica fora. Entra na vibe na nossa família, algo do Brasil. E agora, dessa positividade, vamos voltar para contas das fadas bem pesadas. Porque eu preciso também dizer uma coisa para vocês, assustadoras. Como vocês já entenderam a base do desenho animado que vocês conhecem no Brasil como Masha e Urso. Ele não foi fofo e tão animado, né? E parece que ele vai contar ela agora. Bora. Existe uma outra história, dessa vez real, que é bem mais sinistra e macabra. Inclusive, inspirou o conto folclórico russo. Tudo aconteceu há mais de 200 anos, por volta de 1820, na antiga Rússia kizarista. Masha era uma garotinha inocente que vivia em uma pequena vila do interior do antigo Império Russo. Naquela época, obviamente, não existia televisão, rádio ou qualquer outro meio de comunicação de massa que não fosse o jornal impresso. Por isso, para se divertir, as pessoas costumavam se reunir para contar histórias. Durante esses momentos, a garotinha Masha ouvia muitos caosos que os adultos contavam a respeito da vida nas grandes cidades e, principalmente, a respeito das novidades trazidas pelo circo. E os ursos foram, durante um bom tempo, uma das principais atrações circenses. Até porque antigamente não existia um debate tão concreto em torno das péssimas condições às quais os animais eram submetidos nas areias. É triste. Por isso, a presença de ursos, leões e demais bichos era intensamente explorada, ao ponto de os ursos fazerem de tudo um pouco, até mesmo andar de bicicleta. Eu não sei se isso foi comum no Brasil ou vocês sabem sobre isso, mas isso é tipo um clássico. Um urso dirigindo bicicleta num circo. Era uma coisa, uau, as pessoas adoraram. Eu, às vezes, tenho muitas perguntas para as pessoas dos tempos passados, especialmente sobre relacionamentos deles para os animais. Não quis dizer que hoje está tudo perfeito, mas esse negócio com circos... A Masha ouvia histórias sobre as façanhas que os ursos realizavam nos picadeiros, mas ela ficava interessada em ver tudo isso de perto. Certo dia, um circo chegou à pequena cidade na qual a menina vivia com a família e esse sonho se tornou algo palpável. Os olhinhos de Masha brilharam assim que ela soube dessa notícia e não teve jeito. A garotinha insistiu tanto que seus pais não tiveram escolha, senão autorizar o passeio e acompanhar a garotinha até o circo. Em um dado momento, Masha aproveitou que seus pais estavam distraídos assistindo às apresentações para sair à procura dos ursos. Ela queria vê-los de perto, tocá-los e, quem sabe, até andar de bicicleta com eles. Afinal de contas, eles pareciam ser muito fofos. E assim, Masha foi caminhando de olhos ligados em tudo o que acontecia para ver se tinha mesmo conseguido se desvencilhar de seus pais até ficar frente a frente com a jaula dos ursos. Nesse instante, ela sentiu uma pontinha de frustração, já que, obviamente, os animais estavam trancafiados por questões de segurança. Mas Masha era uma menina muito esperta e ela não iria sair daquele circo sem conquistar o seu principal objetivo, brincar com os ursos. Foi então que ela percebeu que a chave da jaula estava em cima de uma mesa e não pensou duas vezes antes de libertar os ursos. Ela pegou as chaves, abriu a porta e adentrou a jaula. Nesse momento, o urso foi com tudo para cima da menininha e começou a devorá-la ferozmente enquanto ela gritava incessantemente, de uma forma que as pessoas que estavam no circo conseguiram ouvir sua agonia. Na mesma hora, os funcionários do circo saíram de arma em punho na busca pela menina. Eles tentaram agir rapidamente para evitar o pior, mas quando chegaram até o local, Masha já estava morta. Ela teve seu corpo dilacerado pelos animais. Com gosto de sangue na boca, os ursos ficaram incontroláveis. Os trabalhadores do circo tentaram contê-los de diversas formas, mas nada do que fizeram surtiu efeito. Por isso não restou saída se não atirar nos animais. Todos os ursos foram mortos. Eu estava na dúvida se ele conta todos os detalhes da história. Contou muito bem, mas eu ainda tenho uma coisa para acrescentar. Na Rússia, essa nova versão do desenho animado, Masha e Urso, era muito feliz e muito positivo considerando um fato da história em qual tudo originalmente foi baseado. Vou contar para vocês agora uma coisa que vai deixar vocês ainda mais com boca aberta. Tem muitas pessoas na Rússia que gostam das lendas folclóricas assombradas. E no internet russo apareceu uma verdadeira onda das teorias sobre esse desenho animado, Masha e Urso. Principalmente ao redor da questão que a Masha vive sozinha, sem outras pessoas, como um urso, não floresta no meio do nada. E a coisa principal, por que ela não cresce? E as pessoas na internet criaram diferentes fóruns onde eles estavam falando sobre isso. E a resposta que foi criada, na verdade, une a história original com o desenho animado que a gente conhece hoje. Acho que alguns de vocês já entenderam, né? O conceito de uma criança que nunca cresce tem uma resposta muito simples. Ela não cresce porque, na verdade, ela é uma fantasma. Por isso, ela mora sozinha entre os animais, porque é só eles que podem ver ela. Por isso, não tem outras pessoas nessa casa. Então, exatamente assim, na Rússia, as pessoas uniram a ideia da história original com esse desenho animado, que uma pequena menina, Masha, que sonhava tanto brincar com o urso, enfim, realizou o seu sonho. Só em uma outra vida, em forma da fantasma. Acredito que agora os seres de Masha e Urso você vai ver com outros olhos. Agora compartilha esse vídeo com alguém que você quer surpreender, porque você vai surpreender eles com certeza. Vamos encontrar no próximo vídeo. Deixa like, se inscreve no canal e até gente.